Estou aqui para falar em nome de milhares de produtores rurais do estado do Acre que infelizmente sofrem com a truculência, com o desrespeito dos órgãos de fiscalização ambiental. IBAMA e ICMBio. Caso se passou no Seringal São Salvador, que fica no Rio Porus, na divisa do estado do Acre, perdão, na divisa do município de Sena Madureira, como não é urbano. Lá não foi ICMBio, lá não é reserva, lá foi o IBAMA. O IBAMA, servidores do IBAMA chegam de helicóptero, todos já correm para a mata, com medo. E aí não encontrando ninguém na residência, invadem a residência, ou seja, ali não se aplica o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, lá isso não se aplica. O IBAMA invade a residência e passam a destruir os utensílios domésticos. Cortam rede, porque nessas localidades as pessoas não têm cama, dormem em redes, cortam as redes, destroem os alimentos, quebram caixa d'água, isso tudo, senhores, à luz do dia. Mais uma vez, isso não pode continuar acontecendo, porque são pais de família, trabalhadores, pessoas que estão lutando pela sua sobrevivência. Não são bandidos, não são marginais, mas estão sendo tratados como se o fossem. Mas grande maioria, grande maioria, maioria absoluta, são de pessoas que são proprietários, pessoas honestas, docentes, trabalhadores, e que não podem ser tratados como bandidos. Não podemos tratar o grande da mesma forma que tratamos o pequeno. Tratar os desiguais de forma igual é errado. Isso não é justiça. Se o cidadão desmatou, sei lá, 50 hectares de forma ilegal, vai ter que reflorestar, tira todo o gado, você não pode botar o gado aqui para apastar, e vai colocar esse gado onde? Vender para o frigorífico a preço de banana? Você vai acabar com aquela família, né, que tanto lutou para conseguir ter uma propriedade rural, para ter um rebanho. E aproveito a oportunidade para trazer a senhora algumas situações que afligem os pequenos, sobretudo da região norte, pequenos produtores, pequenos agricultores, agricultores familiares, pequenos pecuaristas. Eu estou trazendo um problema até a ministra do meio ambiente para expor a situação dessas dezenas, centenas de famílias que residem ali. Também trago a situação das reservas ambientais. Senhoras e senhores parlamentares, nas reservas ambientais do meu estado do Acre, há pessoas cuja a rede elétrica passa na frente das suas residências, a fiação está ligada das suas casas à rede elétrica, os eletrodomésticos estão comprados, porém não tem autorização para ligar a energia elétrica nessas casas, simplesmente porque estão numa reserva ambiental. Então isso para mim é o cúmulo do absurdo. Nós temos que nos preocupar com a situação macro, sim, com certeza, mas nós temos que nos preocupar também com as pessoas que estão lá residindo, vivendo no meio da floresta maçã. Esse senhor cerrou uma árvore de castanheira que estava ao solo há três anos. Caiu em razão da atividade da natureza, o vento derrubou. Está lá, tem um vídeo, foi virado pela raiz, pelo vento. Cerrou essa árvore e fez um curral. E, infelizmente, agentes do ICMBio foram até a propriedade dessa pessoa e cerraram o curral dele depois de pronto. Isso é um crime, isso é um absurdo. Isso acontece no nosso país nos dias de hoje. Tenho certeza que não fariam isso nas propriedades de um grande fazendeiro, mas de um pobre coitado que mora no meio de uma reserva extrativista tentando sobreviver, aconteceu. Com o passar dos anos, das décadas, essas famílias migraram, grande parte delas, para a pecada. Alguns faleceram, alguns venderam as suas propriedades. E hoje, neste projeto de assentamento cassiliano, existe aproximadamente mil famílias, com aproximadamente 40 mil cabeças de gado. Ele está muito embarcado. Não conseguem fazer cadastro, não conseguem um GTA para transportar um animal. O frigorífico é impedido de abater os animais daquela região. Milhares de famílias estão se sofrendo nesse momento. Como tem dito pelo desbardo, não estão lá há um ano, dois, três anos, não. São décadas. Eles estão vendo o fruto do seu trabalho de décadas colocá-lo em perigo nesse momento. Porque se não pode vender um desenho, se não pode vender uma desmama, se não pode vender um boi, uma vaca, vão fazer o quê? Vão sobreviver de quê? Então, eu confio que o senhor é sensível a esse tempo. E que vai votar medidas para que essas pessoas parem de sofrer, consigam sobreviver. Porque ladram a terra, porque sofrem de sol, a sol, trabalhando muito pesado. Para criar seus filhos, não são marginais, não são bandidos. E precisam do apoio do governo federal. Então, esse é o grito dessas pessoas que veio ecoar em Brasília. Tenho certeza que nós vamos, senhor. Nos ajude. Ajude essas pessoas.